ES2, oferecimento para tudo tem Cipolati. Fogado durante a tarde na Avenida Beira Mar, ele pulou na Bahia para fugir de bandidos que estavam atirando contra ele. A atualização dos casos e mortes por Covid no Estado e ainda o perigo dos chás emagrecedores e das dietas milagrosas. A Luciana tentou várias receitas até chegar com saúde no peso que ela queria. Esses outros assuntos a partir de agora no S2. É dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo. O S2 começa direto ao vivo na Prainha de Vila Velha. A festa terminou com uma missa agora há pouco que foi transmitida pela TV Gazeta ao vivo. A Prisciele Venturini vai mostrar a movimentação por lá agora. Ei Prisciele, boa noite. Ei Dani, muito boa noite para você, muito boa noite para você que está em casa também acompanhando a nossa programação. Olha só, a missa foi um sucesso de público depois de dois anos, né, por conta da pandemia. E agora a movimentação respondendo a sua pergunta, Dani, aqui no Parque da Prainha, é de pessoas que estão voltando aqui para o local, porque teve uma chuva de alguns minutos que caiu agora há pouco. E essas pessoas foram se escondendo da chuva e estão voltando porque ainda tem show aqui. A banda Advento está prevista para subir ao palco em poucos minutos, uma banda capixaba. E vai fazer o encerramento da festa da Penha. Essa chuvinha que caiu agora há pouco não apagou o brilho da festa. Foram nove dias, mais de cinquenta missas e um público imenso que passou pelo convento, pelo campinho e também pelo parquinho aqui em Vila Velha. Inclusive hoje, dia da Padroeira do Espírito Santo, o Polo de Modas da Glória abriu para receber moradores da região e também turistas. Vamos acompanhar. Algumas lojas abriram mesmo com o feriado da Padroeira do Estado, uma campanha de incentivo da Associação dos Logistas da região. Pela primeira vez o Polo Moda da Glória está participando aí do evento da festa da Penha. Nós nunca tínhamos participado. Alguns lojistas, vários aderiram, vários estão pensando, pensaram se iriam aderir ou não. Então tem lojas fechadas, tem lojas abertas. Fiz questão de vir apoiar, afinal de contas o Polo de Moda da Glória, ele tem que estar vivo e presente nos eventos da nossa cidade, fazer parte do catálogo de festividade da cidade. O comércio foi um dos setores mais afetados pelos dois anos de pandemia. Para abençoar os lojistas, a imagem de Nossa Senhora da Penha circulou pelas ruas do bairro. Hoje foi dia de subir a ladeira do convento cantando e dançando para homenagear Nossa Senhora da Penha. Vale a pena subir sempre, venho sempre, venho sempre com alegria no coração. A Romaria dos Ciclistas saiu de Cobilândia e seguiu até a Prainha. Muitos fiéis vieram deixar os pedidos. Seu Domingos veio de Rio Bananal pedir saúde para a mãe dele. Ela está internada no Jaime Santander, né? Eu estou aqui pedindo aqui pela... ela luta pela vida dela, né? E eu estou pedindo a Nossa Senhora da Penha para salvar ela, né? E olha aí a Dona Penha, ela não tem esse nome por acaso, não. Foi promessa. Minha mãe fez a promessa do Nossa Senhora da Penha. Se ela me curasse, eu estaria aqui igual estou hoje. Todo ano eu tenho que estar aqui. Só tenho a agradecer a Nossa Senhora da Penha, agradecer por essa caminhada, por todo esse trajeto que nós fizemos. E o Congo vem para animar, vem com a sua fé e com a nossa devoção. Pois é, né, gente? A Festa da Penha, Movimento Comércio, a Rede de Hotelaria, são pessoas do Estado do Congo e até de fora do Espírito Santo que vêm até aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar, Dani, para falar como foi a tarde aqui em Vila Velha, Movimento Comércio e também aqui no Parquinho. Agora, para devolver para vocês, eu vou pedir para o Wagner mostrar para a gente a abertura do show da banda Adventos, que é uma banda de reggae aqui do Espírito Santo, de reggae católico. Volto para você, Dani. Está ótimo, Priscieli. Obrigada. Daqui a pouco a gente se fala, então, para falar um pouco mais sobre essa missa de encerramento. Encontra os assuntos agora, um jovem morreu afogado depois de pular na Baía de Vitória, na Avenida Beira Mar. O rapaz estava fugindo de bandidos que atiraram contra ele. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e fizeram buscas na Baía de Vitória para encontrar o rapaz. Mas o jovem foi localizado a seis metros de profundidade, já sem vida. A informação inicial era de que ele tinha submergido há 20 minutos. Então, o mergulhador entrou com um cilindro um pouco menor, que tem uma autonomia menor, que veste mais rápido, mas com o intuito de localizar rapidamente essa vítima. Ele não foi encontrado nesse mergulho emergencial. E aí, na sequência, um outro mergulhador, equipado com um cilindro maior, fez uma busca semicircular. E aí nós encontramos. João Henrique Ferreira tinha 19 anos. Parentes estiveram no local e ficaram chocados. Testemunhas contaram que o rapaz estava conversando com amigos, todos sentados em um banco, aqui em frente à Avenida Beira Mar. Três homens armados se aproximaram e já começaram a atirar. Todos correram e, para fugir dos disparos, o jovem acabou pulando na Baía de Vitória. João Henrique não chegou a ser baleado. Os peritos não encontraram perfurações e concluíram que ele morreu por afogamento. Parentes disseram que o rapaz já morou na região, mas se envolveu com tráfico de drogas e foi jurado de morte por traficantes. Ele foi morar em Cariacica, mas há uma semana havia voltado para Vitória. A polícia encontrou munição no calçadão da Beira Mar e, apesar de João ter morrido afogado, o caso vai ser tratado como homicídio. O corpo foi encaminhado ao DML. Uma diarista foi vítima de uma bala perdida quando caminhava, numa estrada na zona rural de Guaranhuns. Por perto, acontecia uma festa. A diarista pediu socorro na casa do seu Manuel. Ela chegou gritando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me deixa eu deitar aqui, deitou no banco. Porque levou um tiro na nuca, né? Foi ele que ligou para o SAMU. A diarista de 60 anos estava caminhando com uma amiga em Guaranhuns, Serra Sede, quando foi baleada. Foi na frente de um sítio onde acontecia uma festa. Pouco depois de 5h30, quando as pessoas estavam saindo da festa, bandido.